Me desculpa se eu não controlo as minhas tempestades Depois que explodi, olhei pra ti e vi que era tarde Eu já destruí a cidade, na verdade Eu não sei parar Eu não sei parar Coração me leva, me leva, coração Deixa a porta aberta, aponta a direção Coração me leva, coração Deixa a porta aberta, aponta a direção Me leva, me leva, me leva Todo mundo diz que eu tô triste Mas se eu tô triste que me trai a condição Como as folhas que sabem a hora certa de cair Ter meu sorriso de volta, eu já conheço essa parte Já destruí a cidade, na verdade Eu não sei parar Coração me leva, me leva, coração Deixa a porta aberta, aponta a direção Coração me leva, coração Coração me leva, coração Deixa a porta aberta, aponta a direção Coração, coração, coração 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 Eu soube o pai para, eu soube o pai para fora, eu soube o pai para, eu soube o pai para,